Por causa da caça furtiva e da desflorestação, os jaguares diminuíram drasticamente em várias regiões do Brasil. Apesar da importância biológica e cultural, o maior felino das Américas está ameaçado e é preciso uma mobilização social e da comunidade científica para salvar a espécie. Esta quinta-feira, especialistas em vida selvagem utilizaram técnicas sofisticadas para inseminar duas fêmeas no estado brasileiro de São Paulo. São populações muito isoladas. Os números variam, talvez, entre os 40 a 50 mil na natureza. Mas os animais não se podem mover livremente e acabamos por ficar com estas pequenas populações. Se conseguirmos retirar esperma de um macho e se inseminar numa fêmea de outro local, podemos manter esse fluxo genético em movimento e manter a população mais saudável. Os investigadores sublinham que a variedade genética é crucial para a sobrevivência dos jaguares e que o programa está a garantir uma alternativa viável para aumentar a diversidade. Depois de confirmarem o sucesso da inseminação, vão utilizar estas técnicas em animais selvagens de áreas ameaçadas do Brasil.